A diretora do restaurante universitário, a Egrani, ligou lá para a segurança que haviam telefonado para ela que haviam colocado uma bomba no carro dela. De imediato nós ligamos para a polícia militar, porque eles são especialistas nisso, que já acionaram o BOP e assumiram a ocorrência. Isso não é comum para a segurança lidar com uma situação dessa. Já tivemos há dois anos atrás uma ameaça de bomba lá no Instituto de Biologia, que não se confirmou também, e esperamos que também não se confirme essa ameaça de bomba aqui. Durante cinco horas, o batalhão de operações especiais da PM e o batalhão de policiamento com cães vasculharam o local. Ao final, constataram se tratar de um trote. Só a polícia e o corpo de bombeiro que eles têm um tempo para averiguar, para dar toda a certeza que não existe mais nenhum objeto que ofereça risco. A memória e o bairro que eles têm um tempo para poder ser agradável. A memória e o corpo de bombeiro que eles têm um tempo para poder ser agradável. O que é o corpo de bombeiro que eles têm um tempo para poder ser agradável. Legenda Adriana Zanotto